Vamos lá, pessoal. Respondendo agora a décima sétima questão da nossa lista de PA, outra questão federal, Universidade Estadual de Londrina, numa progressão aritmética, onde o primeiro termo, A1, no caso, então, A1 é igual a um terço, e ele coloca que a razão é igual a meio. Pessoal, muito cuidado com essa questão, uma questão que vai estar colocando uma série de situações. E ele coloca que a soma dos N termos, N primeiro termos, é 20. Então, ele está falando que a somatória, S, N, é igual a 20 terços. O que eu indico nessa estrutura? Muito cuidado com essas frações. Então, vamos lá. Se ele está falando que a somatória, ele te deu A1, te deu a razão, te deu todos esses valores, você, a priori, vai estar só substituindo na fórmula. Então, vamos lá. Vamos substituir na fórmula da somatória dos termos. Então, a somatória S, N é igual ao primeiro mais o último vezes a quantidade, isso sobre 2. Excelente. A somatória deu com 20 terços. Então, 20 terços, isso é igual. O primeiro termo, A1, é um terço. Vou até colocar maior aqui, um terço. Mas, pessoal, quanto vale o último termo? Você não sabe esse valor. Então, a gente não tem essa informação. Contudo, o que pode ser dito é o seguinte. O A, N, o termo geral A, N, ele é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu vou estar só substituindo. A, N é A1 mais N menos 1 entre parênteses, isso vezes a nossa razão. Eu vou estar deixando para substituir em uma segunda estrutura. Olha, isso vezes N e tudo isso aqui, todo esse cara está sendo dividido por 2. Agora, vamos substituir esse elemento e esse elemento eu possuo. Então, 20 terços, que é o outro lado da igualdade, vai ser igual a 1 terço. O A1 também é 1 terço. Aqui, esse cara, mais N menos 1, isso vezes a razão meio, fecha, divide tudo por 2. Esse elemento aqui, esse termo aqui, ele vai fazer distributiva. Ele vai multiplicar aqui e aqui. Então, vamos lá. Esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. 20 vezes 2, 40 terços. Então, 40 terços é igual a 1 terço mais 1 terço, 2 terços. 2 terços. Aqui vai dar N sobre 2, isso mais N sobre 2, menos 1 meio. Vai só multiplicar por menos 1 aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Eu posso estar pegando esse cara aqui e esse elemento aqui e trabalhar com eles. Então, 40 terços, deixa ele quieto do outro lado, é igual. 2 terços menos 1 meio, eu só troquei a posição dele aqui, mais A. Estou esquecendo, estou esquecendo isso aqui. Colocar o N lá fora, quantidade de termos. Isso mais N sobre 2, estava esquecendo. Tendo observado isso aqui, você vai tirar o N sobre 2, você vai ter isso aqui igual a 1 sexto. Então, 40 terços é igual, isso aqui deu 1 sexto mais N sobre 2, vezes N. Agora, esse N aqui vai fazer distributivo de novo, aqui e aqui também, 40 terços. Vai só repetindo esse cara aqui, é igual N sobre 6, mais N ao quadrado sobre 2. Perceba o seguinte, você tem uma equação de segundo grau aqui e você está com todos os elementos fracionários. Todas as vezes que você se deparar com estruturas semelhantes a essa, o que você pode estar realizando? Não quer trabalhar com fração? Você vai fazer o seguinte, por exemplo, o seu maior denominador aqui é 6 e aqui é 2 e 3. O que você vai estar fazendo é o seguinte, quer eliminar toda a estrutura de uma maneira rápida? Faça o seguinte, multiplique pelo seu maior denominador, isso é só um recurso. 6 vezes dos dois lados, 40 terços. Lembrando que tudo que você fizer dos dois lados da estrutura, você não altera esse valor. N por 6, mais N ao quadrado por 2, vezes 6. Estou multiplicando os dois lados. Aqui, eu vou multiplicar por 6 e dividir por 3. Então, primeiro divide, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 40, 80. 80 é igual. Quando o 6 fizer a distributiva dele aqui, multiplicar por 6 e dividir por 6, N. Primeiro divide, 6 dividido por 2, vou multiplicar aqui, vai ficar 6 dividido por 2. Isso dá mais 3N ao quadrado. Tendo observado essa estrutura, agora a gente vai achar as suas respectivas raízes. Vou passar para cá. Então, vamos colocar em ordem, 3N ao quadrado mais N menos 80 é igual a zero. Montou a estrutura? Delta. Delta é igual, B ao quadrado, 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3, vezes menos 80. Delta é igual, 1 ao quadrado dá 1, 4 vezes 3, 12, vezes 80, 960. E positivo. Dois tais aqui, 960. Delta é igual a 961. Atenção, 961 é um valor superior a 30. O que a gente faz? Testa, né? Esse cara é 31 vezes 31. 961. Então, a raiz dele é 31. Então, vamos para as possibilidades. A primeira possibilidade é que isso seja menos B, então, ó, o seu B vale 1. Então, menos 1 mais 31 sobre 2 vezes A. A vale 3, né? Não sei nem para ver esse cara aqui. A vale 3. Então, vamos imaginar a estrutura. Menos 1 mais 31, 30, dividido por 6, 5. Essa é uma possibilidade de resposta. X, duas linhas. Menos 1, menos 31. Sob 2 vezes 3. Você já observa lá nas respostas. Não tem nenhum valor negativo. Consequentemente, não tem termo negativo. Resposta, 5. Outra coisa que a gente poderia estar... Outra saída para essa estrutura, pessoal, já que é uma questão longa, uma questão mais complexa, seria pensar na seguinte estrutura. Você poderia estar testando. Seria um recurso interessante. A gente vai ter testando.